Música Faz ela correr na neve, joga um negócio pra ela e buscar a Raquel, peraí Deixa eu pegar um negócio pra jogar pra ela Eu tenho os negocinhos dela aqui, mas não sei Não tem nada pra jogar pra ela, nada, nada Joga essa Joga essa aqui, vê se ela vai buscar, Raquel Joga isso Ela já tá vindo aqui, ó Joga isso pra ela ver Peraí, peraí, deixa eu focar, peraí Agora, agora, vai, joga Que pena que eu sou sem um Não deita na neve, Nery, come on Nery 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 Joga, já correu muito, já filmei tudo Agora, ela tá sentada lá na neve, comendo o negócio Come on, Nery Nery, não fica aí na neve, come on, Nery Come on, Nery Nery, come on, let's go, let's go, Nery Come on, come on, come on Come on, come on, Nery, tá frio, tá frio Nery, come on, come on Vai, ela tá sentada aí, chama ela Nery, come on Go, 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 Nery Go, go, go Come on Go, go, traz a coisinha Come on inside Bring your toy, come on Ah, ela deixou lá, não faz mal Ai, desesperada